O pobre da música fica em suas redes, pois entra na máquina dos primos globais e é sobrada dia a dia. Pensa e cresça nas redes, de modo que não sente as picadas sutis que eles injetam desejos. Em que os lagartos criaram aves, voarão, não mais como moscas, mas como dragões. Chegará o dia em que só de um brejo flagão, filho de moscas, em um milhão de enfim, também deixar suas lagas comerem das folhas velhas. E depois irão dormir contentes, pois verão que cumpriram seu papel, seu papel na rede e na trama das coisas. Wispa! 1 Estudra, Estudra, Estudra.